A lua te santa, a palavra, a lua, a lua, a lua. Tarde chubosa de futebol em Santo Tirce no passado domingo. O Futebol Clube Tircense recebeu o Sport Club Ionense em jogo a contar para a 6ª jornada da Série A do Campeonato de Portugal e venceu por 3-2. O técnico Norton Matos fez alinhar de início Tiago, Cardoso, Maia, Pereira, Daniel, Júlio, Mesquita, Júnior, Bruno, Oscar e Jorge Silva. Apesar de ter subido durante quase todo o dia, este foi seguramente o melhor jogo do Tercense em casa. A equipa jesuíta fez o primeiro golo da partida aos 9 minutos por Bernardo Mesquita. Apesar da equipa do Bianense ter feito o 1-1, a equipa do Tercense não perdeu a garra com quem carou o jogo e continua à procura do golo da vantagem, de destacar a exibição do guarda-redes Tiago, que salvou alguns golos certos por parte do Bianense. Bernardo Mesquita, que também esteve imparável, chegou mais uma vez ao golo da vantagem aos 36 minutos. fazendo o 2-1. A equipa jesuíta saiu para o intervalo com o Tercense. Na segunda parte, a exibição coletiva foi ainda melhor. O Tercense regressou dos balneários e mostrou-se sempre forma organizada. E com uma defesa compacta, Gonçalo Cardoso e Jorge Silva foram quase sempre entre os puníveis. E na baliza, Tiago ofereceu segurança. Aplausos 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 Fez o 3-1 para a equipa jesuíta. Aplausos 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 To the love we had 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 To the love we had